Prenderam o meu encantado. Eu não recebo mais mestres, caboclos, príncipes. Minha corrente tá presa. Prenderam minha entidade. Prenderam o meu encantado. O meu mais velho prendeu. E agora, o que eu faço? Gente, vamos lá, vamos pensar. Prenderam aonde? A gente tem que saber onde é que esse encantado tá preso. Tá no cotel, tá num centro de triagem. Já desceu pra detenção, menino. Vamos lá procurar saber. Você aceita a visita no domingo pra gente levar um charuto, levar um cachimbo, levar um bolo, levar uma cachaça no domingo? Em que detenção ele tá? Vamos pensar. Ninguém tem esse poder e sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Que o mais velho, por mais juremeiro e por mais antigo que seja, não tem esse poder de prender o que é sagrado, de prender o que é divino, de prender a mestria, os caboclos. Não tem esse poder. Esse poder, muitas vezes, é imposto através do medo que é causado nos seus discípulos. Por que não vai fazer isso com um juremeiro velho? Pega um juremeiro velho e vai fazer? Pega um já que é macaco velho, que é bamba, que é tarimbado e vai fazer, menino. Faz não. Geralmente faz isso com os mais novos, com os que estão em desenvolvimento, com aqueles que não têm tanta experiência dentro do culto. Aí por uma discussão ou pela imposição do medo, que muitas vezes é passado um respeito com medo pras pessoas, aí passam pras pessoas sim. Seu mestre tá preso, ele não pode mais descer. Sua mestra tá presa, não pode mais descer. Aí eu pergunto a você, tá preso aonde? Dentro de uma garrafa? Dentro de um copo? Dentro de um vidro? Ele tá preso, foi lá na jurema, passou a chave no portal e ele não pode descer mais. Ele tá preso em quê? Que poder é esse que um ser humano, por mais que tenha sacerdócio, tenha tempo e tenha idade, tem de chegar até a espiritualidade pra prender um desencarnado, prender um vento? Todos nós sabemos que não é possível. Isso funcionou nas casas durante muito tempo, durante muitos anos, mas sabemos que não é possível. Isso vem através da imposição do medo que é passado muitas vezes em algumas casas, dos mais velhos para os mais novos. Então, quando você sente medo, aí você empodera o seu mais velho e ele sim vai dizer a você que você não pode incorporar. Isso começa no seu mental e a longo prazo repercute na sua mediunidade. Aí você chega às vezes numa gira, num toque, sente o seu mestre. Você sente. Você sente o seu mestre, sente o seu caboclo, sente a presença do seu encantado, mas você não incorpora, não dá passagem, não pode incorporar. Às vezes nem pode comentar que ele está ali próximo de você, porque o seu mais velho disse que ele está preso, como um castigo, como uma punição que lhe foi dada. Mas por quem? Por um encarnado? Prender um desencarnado encantado divinizado? Você não acha que é muito poder, não? É o poder, muitas vezes, que alguns almejam e quem dá é aquele que sente medo. Então, não sinta medo, compreende e entenda as coisas. E muitas vezes pode ser conversado com o seu mais velho sim, mas não vá assimilar uma ideia enganosa sobre sua mediunidade apenas para fazer o gosto de um mais velho que está trabalhando com o seu ego, que quer ser tratado como um deus ou uma divindade e controlar aquilo que ele não tem controle. Ninguém prende o vento, ninguém prende o encanto, o encanto é a natureza pura e ninguém tem esse poder. Você pode até dar esse poder pelo medo que você sente ou pelo medo que lhe é imposto, mas abra o olho. Prenderam o meu mestre, prenderam o meu encantado? Não, não prenderam não. Passaram uma proibição muito grande e essa proibição foi para o seu mental, repercutiu no seu espiritual e está repercutindo na sua mediunidade. Mas por sua assimilação, por sua aceitação e por seu medo. Um grande abraço, fique com Deus e voltaremos aqui com mais verdades. Beijo para todos.